Bom, estou vindo aqui falar com a Nação Azul e explicar uma situação que sempre é assim, sempre é desconfortável. O Globo.com soltou uma matéria dizendo que eu estou mais distante do Cruzeiro porque eu exigi algumas coisas e com isso fez com que eu me distanciasse da renovação. A primeira conversa que eu tive com o Sérgio agora essa semana, nós falamos de série de coisas e não teve exigência nenhuma, não teve nada disso, acho que isso foi e repercutiu em outros veículos de comunicação que você colocou, repercutiu em outros veículos de comunicação e não condiz com a verdade, não tem nada disso, não estou me afastando, muito pelo contrato, estamos nos aproximando cada vez mais, conversando sobre as nossas possibilidades para o ano que vem, daquilo que nós vamos fazer, é assim que se renova um contrato, não é questão de, que nem eu falei, independência ou morte, fico ou não fico, se contratar ou se não contratar, se tem pagamento, não tem pagamento. Não teve nada disso, a discussão passa por uma série de coisas, mas essa coisa de que falou que eu estou distante porque eu exigi, mas quem que eu exigi? Como é que você sabe, quem que eu exigi? Que pagamento eu falei na vez passada e foi pago em dia, agora tem uma outra história, tem um clube que está se movimentando para outras histórias aí, então os clube é questão de conversar, então não tem nada disso, torcedor cruzeirense, não estou me afastando de absolutamente nada, estou me negociando com o Sérgio, com o clube, e a negociação de uma renovação de contrato passa por diversas situações até chegar onde um jogador comum, até chegar o acerto, e muito pelo contrário, ao invés de estar mais distante, eu acho que estou mais perto da renovação do Cruzeiro. E aí